A EXM Partners, administradora da massa falida do grupo Itapemirim Caissara, pressiona a justiça para que as linhas do grupo Comporte, que concorrem diretamente com a antiga Itapemirim, sejam suspensas o mais rápido possível. As linhas, como já mostramos aqui no nosso plantão do Jornal do Canal e foi mostrada em primeira mão pelo portal Diário do Transporte, são linhas da Penha e da União, que concorrem diretamente com as linhas da Itapemirim Caissara. Segundo matéria do portal Diário do Transporte, a administradora judicial de falência do grupo Itapemirim peticionou nesta terça-feira, 7 de maio, para que a justiça promova logo a intimação da ANTT para que seja de fato cumprida a decisão que determina a suspensão de nove linhas, mercados ou sessões operadas pelas empresas Expresso União e Nossa Senhora da Penha do grupo Comporte, cujos trechos concorrem com linhas correspondentes às empresas Itapemirim e Caissara, atualmente assumidas em forma de arrendamento pela Suzantur, transportadora turística Suzano de Santo André. A decisão foi publicada em 24 de abril, mas até o momento não foi cumprida porque não houve a intimação. A administradora ainda pede que sejam levantados os prejuízos à massa falida por causa da concorrência. Em atendimento ao item, entre aspas, 28, requer a juntada do protocolo de decisão com força de ofício perante a ANTT realizado no dia 2 de maio de 2024, conforme anexo terceiro a fim de que a agência reguladora proceda com a suspensão das autorizações de operação de linhas mercados derivadas dos processos administrativos, nº 50500.041288-2020-61 e 50500.419549-2019-20, enfim, os processos, pessoal, até a definitiva apuração sobre os vícios administrativos e as ilegalidades identificadas em tais processos, bem como que determine a instauração de incidente próprio para a apuração dos prejuízos acarretados pelas empresas durante todo o processo que operaram as linhas mercados em sobreposição às empresas da massa falida, bem como proceda a fiscalização e paralisação dos serviços irregulares das empresas e mercados derivados dos processos administrativos acima citados. A justiça ainda não se manifestou. Como mostrou o portal Diário do Transporte e também mostramos aqui no nosso plantão do Jornal do Canal, o juiz João de Oliveira Rodrigues Filho, da primeira vara de falências e recuperações judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, atendeu o pedido da administradora judicial EXM Partners e determinou a suspensão de nove autorizações de linhas e mercados para duas empresas do Grupo Comporte, liderado pela família de Constantino de Oliveira que concorrem com trajetos da Itapemirim Caissara. A NTT tem 24 horas para realizar a fiscalização e paralisação dos serviços irregulares das empresas após a notificação desta de 24 de abril de 2024, a qual o portal Diário do Transporte teve acesso, mas essa notificação ainda não foi realizada. A decisão se refere às autorizações concedidas pela ANTT, as empresas Nossa Senhora da Penha e Expresso União. O juiz entendeu que as autorizações foram irregulares e que impactam no rendimento da Suzantur, o que contraria o objetivo do arrendamento. Vamos relembrar algumas destas linhas. Linhas da União Cachoeiro de Itapemirim até São Paulo Campos dos Goitacazes para Campinas e Aparecida De Rio Novo do Sul Espírito Santo para Icunha, Guaraparive e Vitória para Aparecida, Barra Mansa, Campinas, Macaé, São José dos Campos, Tabaté, Volta Redonda e Rio das Ostras De Araguari para Piracanjuba, Goiânia e Caldas Novas De Barra Mansa e Volta Redonda para Caratinga, Governador Valadares, Manhuaçu, Muriaé e Teófilotone De Macaé, Rio de Janeiro para Aparecida, Campinas, Guarapari, São José dos Campos e Taubaté De Santo André, São Bernardo do Campos, Santos para Coronel Fabriciano e Patinga, João Molevade e Nova Era De São José dos Campos para Caratinga, Governador Valadares, Manhuaçu, Muriaé, Teófilotone e Campos dos Goitacazes De São Paulo para Teófilotone, Caratinga, Governador Valadares, Manhuaçu, Muriaé, Campos dos Goitacazes, Macaé, Coronel Fabriciano e Patinga, João Molevade e Nova Era De Taubaté para Caratinga, Governador Valadares, Muriaé, Manhuaçu, Teófilotone, Campos dos Goitacazes e Guarapari Algumas linhas da Penha De Bagé para Lages, Mafra e Santa Cecília De Bento Gonçalves para Santa Cecília, Mafra e Curitiba De Cachoeira do Sul para Lages, Santa Cecília, Mafra e Curitiba De Camanguá para Taubaté, São José dos Campos, Embudazates, Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Balneário Camboriú, Itapema, Tijucas, Tubarão, Sombrio, Rio de Janeiro, Resende e Aparecida De Canoas para Tijucas e Barra Velha De Dom Pedrito para São Paulo, Curitiba, Juniville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Tijucas, Florianópolis, Tubarão e Sombrio De Tubarão para Paranaguá, Matinhos e Guaratuba De São Caetano do Sul para Rio de Janeiro e Florianópolis De Campinas para Porto Alegre De Osório para Itajaí De Jundiaí e Embudazates para Porto Alegre De Balneário Camboriú e Sombrio para São Paulo De São Paulo para Curitiba Do Rio de Janeiro para São Paulo De Curitiba para Taubaté, São José dos Campos, Aparecida, Jundiaí e Embudazates De Tubarão para Paranaguá, Matinhos e Guaratuba De São José dos Pinhais para Rio de Janeiro, Resende, Aparecida, Tabaté e São José dos Campos Lembrando que esta ação foi movida pela EXM Partners A administradora da massa falida da antiga Itapemirim A Suzantur 9 Itapemirim não moveu nenhum processo Ou seja, ela não tem nada a ver com isso O processo foi movido pela EXM Partners O nosso plantão do Jornal do Canal fica por aqui A qualquer momento voltamos com mais informações do mundo rodoviário E da antiga Itapemirim Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo